Essa imagem que ganhou as redes sociais neste final de semana. Presta atenção, enche a tela para quem está acompanhando o TVC agora em casa. Uma discussão em um bar ali na Trajano Reis. Antônio Trajano, perdão. Antônio Trajano. Uma discussão que começou por uma bobeira, um desentendimento verbal e que infelizmente partiu para agressão física. Esse homem que você está vendo aí com a camiseta preta é um policial militar. E você vê do outro lado também a mulher exaltada. Foi para cima, foi tirar a satisfação. E presta atenção no que vai acontecer. Ele é um policial militar, está armado. Todos estão neste momento aí com os ânimos à flor da pele. Presta atenção, hein? A gente já tem aquele outro momento lá? Olha isso, olha isso, meu povo. Presta atenção. O policial militar sacou a arma e apontou para o rapaz sentado. Olha isso, é um momento que ele tira a arma da cintura, aponta para esse outro de camisa verde que está sentado. E o final dessa história você vai ver ainda hoje aqui no TVC agora. nossas equipes de jornalismo foram atrás da polícia militar para saber o que aconteceu, qual que é o posicionamento do batalhão de polícia militar aqui de Três Lagoas, o que é que aconteceu com esse policial militar. Tem um momento também da agressão aí? Temos um momento da agressão aí, meu diretor? Tem? Coloca aqui para mim, por favor. Vamos ver. Presta atenção, gente. Pode encher a tela. Pode encher a tela aí para quem está em casa acompanhar mais claramente. Infelizmente, uma discussão generalizada que acabou com o policial sacando a arma e uma agressão física. Olha só, já vai comentando a nossa live aí, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Já já eu vou contar todo o contexto dessa discussão. Afinal de contas, como que começou isso aí? E como que terminou? Nossas equipes apuraram, ouviram a polícia, ouviram também as testemunhas. Presta atenção no que vai acontecer agora, hein? Presta muita atenção no que vai acontecer agora. A mulher vai, volta, vai mais uma vez, abre os braços, reclama, fala alguma coisa, gesticula com o policial militar que está lá do outro lado, em outra mesa, com os amigos dele. Ela está lá nesse momento. A discussão vai tomando proporções maiores. Lá no fundo, você vê o policial militar se aproximando da mesa onde está a moça. E ela discute, exaltada. Olha o que acontece agora. Presta atenção. Presta atenção no que acabou de acontecer, meu povo. E aí o negócio degringolou de vez. Todo mundo se envolveu. E a mulher tomou um matalhão de um outro rapaz. Não do policial militar. Olha aí, ela está no chão. Ela tomou um matalhão de um homem. E nós temos também... E ele só larga a mulher porque o amigo dela também dá um matalhão nele. Nós temos a identificação de todo mundo envolvido nessa confusão. Pelo menos as partes principais. Nós vamos mostrar todo esse caso. Porque é o seguinte, nós apuramos tudo. E você sabe que aqui no TVC a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente conta a verdade. A gente fala os fatos sem inventar nada. Essa agredeção aconteceu ontem à noite, por volta das 7, 8 horas da noite, ali na Antônio Trajano, em um bar bastante conhecido aqui da cidade. Lembrando que o bar não tem nada a ver com essa situação. O bar não é responsável por essa confusão toda. São clientes, frequentadores que se exaltaram. Nós vamos falar já já por que essa discussão começou. Mas antes, eu quero que você já vá compartilhando e comentando. Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham que aconteceu para o policial militar perder a cabeça desse jeito? Perdeu a... Vamos falar a real. Perdeu a razão a partir do momento que ele agride a mulher com um tapa no rosto. Com força, ele perdeu a razão. Eu sou franco e direto falar nisso. Eu sempre defendo aqui a corporação. Os policiais militares, a corporação é uma corporação séria que presta um serviço essencial para a população. Mas eu não defendo policial infrator. Eu não defendo policial infrator, gente. Eu não sou aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não concordo com essa atitude. Eu não concordo com essa postura aqui. Agora, vamos entender todo um contexto? Vamos entender como chegou a essa situação? Afinal de contas, por quê? O que fez o policial militar chegar a esse ponto? Eu tenho tudo para você. Olha isso, gente. Que situação. Que situação. Por volta das oito horas da noite. Ali na Trajano Reis. Antônio Trajano. Perdão. Estou com esse nome na cabeça. Antônio Trajano. Ontem à noite. Então, só para você entender. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui. Esse é o vídeo. É o segundo vídeo. Ou seja, um segundo momento. Porque o primeiro vídeo mostra o momento em que o policial saca a arma. Mas aqui, ó. É o ápice da discussão. O policial militar, nesse momento. Aqui é o começo da discussão. Ele saca a arma. Ele saca a arma para esse homem de verde. Que está com essa mulher identificada como Fernanda. Já temos o nome dessa pessoa, da mulher. Se chama-se Fernanda. Ela está sentada nesse momento. A discussão é com esse... Para a imagem aí. Para a imagem aí. Ó. Esse rapaz é amigo da Fernanda. A discussão teria começado com ela, a Fernanda, e esse policial. Que até o momento nós temos a identificação. Que se chama Emanuel. O Emanuel e a Fernanda, que nesse momento está sentada. Tiveram uma discussão. Iniciaram uma discussão. Esse rapaz, que é amigo dela. Retrucou com o policial também. Conversou, discutiu. Para defender a amiga. Isso não estou inventando, tá? Isso está nos autos, tá, meu povo? Isso está no boletim de ocorrência. Houve essa primeira discussão. O rapaz defendendo a Fernanda, que está aqui sentado. Vocês já vão ver. E aí, o policial se volta, então, à discussão com esse rapaz. Que essa aqui não teve o nome revelado. Não teve o nome divulgado. Solta a imagem. Dá o play. Enche a tela. Nesse momento, a discussão continua acalorada. E é um segundo momento. Olha aí, ó. O policial militar saca a arma e aponta para o rapaz. Coloca a arma na cabeça do rapaz que está tentando reticular. Olha aí, ó. Esse é o momento que ele tira a arma e aponta para o rapaz. Você percebe que a menina que está saindo, que estava do lado dele, ela já saiu, ó. Porque ela está com medo, provavelmente. A menina que estava sentada do lado desse rapaz, ela vê que a discussão está tomando um rumo inesperado. Ela sai, deixa o local. E as pessoas ao lado, todas olhando. Estava lotado o bar nesse dia. Muitas pessoas. Acredito que entre 50 e 100 pessoas. Não vamos precisar exatamente o número de pessoas que estavam no bar. E a discussão continua. Depois disso, o policial militar volta lá para a mesa onde ele estava com os amigos. Ele volta para lá. A Fernanda, que é a moça que vocês viram ser agredida no começo do programa, vai até a mesa onde está o policial com os outros amigos. Você vai ver na imagem agora, ó. Olha lá, ó. Estão discutindo. A Fernanda já está em pé. Olha isso! Esse momento, infelizmente, eu já posso afirmar para você. O policial militar não devia ter feito isso. Tá, paisana? Tá no seu momento de lazer? Eu sempre falo, policial é policial 24 horas por dia. Eu tenho muitos amigos que são da corporação, que são PMs, que são policiais militares. Estão o tempo todo em alerta, o tempo todo armado. Sempre estão armados. E a partir do momento que o policial, que até o momento nós temos um nome, que está sendo, pelo menos que foi, que está nos autos, como Emmanuel, na minha opinião, de cidadão e apresentador, jornalista, responsável que sou, nesse momento ele perdeu a razão. Não devia. Não podia deixar chegar a esse ponto. Não podia deixar chegar a essa situação aí. Só que o desenrolar dessa história também foi pior. Para a imagem aí. Para a imagem aqui. Para a imagem. Volta. Consegue voltar para mim, meu teuzinho? Se conseguiu voltar. Essa imagem. Para para mim. Para para mim aí. Isso, isso. Parou. Não ficou muito claro ainda. Consegue voltar um pouquinho? Aqui é edição ao vivo, gente. Aqui não tem problema. Aí, ó. Parou. Um pouquinho. Na hora que a menina cai no chão, só que ela não cai com o tapa. Presta atenção. Ela não caiu com o tapa. Ela foi derrubada depois, porque ela foi agredida novamente. Um terceiro homem. Olha aí, ó. Um terceiro rapaz, que até o momento eu não tinha identificado, não tinha visto no vídeo. Ele... Aí, parou. Esse rapaz aí. Está ruim a imagem porque está toda tremida. Aí. Esse rapaz, ele não aparece no primeiro momento. Ele aparece agora. Do nada. Será que é esse aqui? Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Isso, para a imagem aqui para mim. Será que é esse rapaz aqui? É que do plasma está para mim uma e no ar está outra, né, Matheusinho? Ah, entendi. Entendi. Volta nessa aqui para mim, então. Só para eu tentar entender e junto com o pessoal... Tentar entender junto com o pessoal de casa. Para essa imagem aqui. Trava aqui. Será que esse rapaz de branco que dá um matalhão na mulher é esse aqui? Que está de costas? Nós estamos tentando entender juntos aqui, tá, meu povo? A gente está aqui... Não é. Não é? Ah, entendi. Obrigado, meu diretor. Muito obrigado. Ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Ah, entendi. Obrigado. Obrigado. Valeu. Você viu? O diretor está atento também. Está acompanhando junto comigo. Ó. Ele está aonde? Está aí, ó. Ele saiu correndo. Porque ele só larga a mulher, o rapaz de branco agora, que dá um matalhão na mulher. E só larga a mulher porque, mais uma vez, entra em cena o rapaz de verde. Presta atenção no rapaz de verde. Vai soltando devagarzinho a imagem aí, ó. Porque o rapaz de branco deu um matalhão na mulher. Olha o rapaz de verde entrando de novo em cena. É por... Ele dá um matalhão. Olha, ele puxa o rapaz pelo pescoço. Olha aí, ó. Ô, ô, ô. Calma, larga. Larga, minha amiga. Foi só por isso que ele largou a mulher. Porque o rapaz de verde, de novo, entrou em cena para defender a amiga, mais uma vez. Só que nessa imagem posterior aqui, o policial militar já não está mais. Aí ele já se afasta. Aí ele afastou. O rapaz de branco dá um matalhão nela. E o de verde, para defender a amiga mais uma vez, dá um matalhão nele. Olha aí, ó. Então, essa cena é muito clara. Apesar de estar borrada, é muito, muito clara. Nós temos, então, o rapaz de branco dando um matalhão na mulher, que está caída no chão. Ele joga o peso do corpo sobre ela. E o rapaz de verde, que é amigo dela, dá um matalhão nele. Ou seja, pega ele pelo pescoço para que ele solte a mulher. Temos o áudio? Temos o áudio. Temos o vídeo com áudio aí, né, diretor? Então, volta para mim aqui. Volta para mim. Nós vamos soltar agora, para você que está em casa, nós vamos soltar esse vídeo com áudio para vocês entenderem o desespero das pessoas que estão no bar naquele momento em relação a toda essa situação. Nós mostramos agora, até o momento, sem áudio, para a gente poder explicar para você o que estava acontecendo. Agora, com o áudio, diretor, pode soltar, então. Desde o início, desde o início, para quem está em casa entender tudo. Eu vou disfarçar, né? Eu quero que você saia com essa onda aqui. Cala a boca, diabo. Você não pode dirigir beba, amiga, também. Calma. Amiga, você está bêba. Mas ele não pode prender, ele não pode prender. Mas ele pode chamar, ele pode chamar. Ele chamaram, até por isso chegar aqui, ela já foi embora. Gente, vocês estão aqui no balde do fim, tá? Cadê o balde? Vocês estão acompanhando exatamente o que as pessoas lá estavam acompanhando. Baixei, muitas pessoas em pé, indo para lá e para cá, todo mundo entendendo que a situação era delicada, era complicada. E agora é o momento da agressão. Olha, todo mundo já entendeu o que pode dar ruim ali, ó. As pessoas vão se afastando, todo mundo deixa disso, larga ela, não faça isso. Gente, nós conversamos com a moça que fez esse vídeo e postou também nas suas redes sociais. Uma mulher, tá? Que indignada com essa cena, obviamente, se compadeceu com a situação da outra moça. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou defendendo ninguém, viu? Quero deixar bem claro isso. Não estou metendo pau na polícia, não estou metendo pau na menina que foi agredida, não estou defendendo ninguém, estou relatando os fatos. Tire as conclusões você que está em casa. Você que acompanha o TVC agora, que tire suas próprias conclusões. Não estou aqui para fazer juízo de valor de ninguém. Então, nós conversamos com a menina que fez esse vídeo, bastante assustada, bastante avalada pela repercussão que teve esse caso. Pelo número de pessoas que estão comentando, compartilhando, que estão dando as suas opiniões sobre essa situação. Nós fomos atrás, então, da moça. Nós encontramos, nós conseguimos contato dessa moça, da Fernanda, que é essa menina que discute com o policial militar que está apaisando, muito provavelmente no seu momento de folga. E nós entramos em contato com a corporação. Mas antes de saber o que a corporação disse, coloca para mim aquela imagem lá, diretor. Aquela imagem que eu mandei, que é o relato... Pode... Não, aqui no plasma para mim, por favor. Consegue? Coloca aqui no plasma para mim, para eu dividir com quem está em casa. O relato oficial. Ou seja, isso aqui é o relato oficial do que teria acontecido ontem à noite, ali na Antônio Trajano. De acordo com esse documento, que foi o COPOM, que é a central da Polícia Militar, enfim, compareceu Antônio Trajano, onde, segundo informações, estaria ocorrendo uma briga generalizada. E que um policial de folga estaria solicitando apoio. Ou seja, de acordo com o COPOM, quem solicitou apoio à Polícia Militar foi o próprio PM que estava envolvido nessa confusão. Chegando ao local, esta equipe policial fez o contato com o comunicante, que, nesse caso, é o policial militar, reportou que estava no estabelecimento comercial com os amigos e que, em dado momento, passou pelo local, ou seja, ele estava na mesa com os amigos, passou pela mesa dele a senhora Fernanda. E um dos amigos ali presentes, o senhor Pedro, a cumprimentou, ou seja, um amigo do policial cumprimentou a moça, a Fernanda. Vocês estão... Calma, vai comigo, vai comigo que nós vamos entender juntos aqui. E chamou essa moça para sentar à mesa junto com eles. E ela teria dito o seguinte para esse amigo, onde estava o policial junto com a mesa. Não sento na mesa onde tem policial, vagabundo e pilantra. O seguinte, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estamos aqui para contar os fatos e a verdade. De acordo com esse documento oficial, a Fernanda passou pela mesa, cumprimentou o amigo, onde estava o policial e disse isso. Pelo fato, então, é porque a Fernanda tem um... Se envolveu num acidente no passado. Então, a primeira tese levantada, a teoria que pode ter levantado, então, é que a Fernanda e esse policial talvez já tenham um histórico de desentendimento. Porque ela já teria se envolvido num acidente no passado e quem teria atendido... No plasma, no plasma, deixa aqui para mim, deixa aqui para mim. Tá? Então, no passado, e aí, eles já teriam esse histórico. Ela teria se envolvido nesse acidente e quem teria feito o atendimento da ocorrência lá atrás, nesse outro acidente que a Fernanda teria se envolvido, lembrando que tudo está sendo apurado, foi o policial Emanuel. Então, talvez ali já tenha um histórico de desentendimento. Neste momento, então, depois que ela disse isso, se iniciou uma discussão entre as duas partes e os amigos da senhora Fernanda, em número de quatro, no intuito de defender a amiga, partiram para cima do policial. E este, para se defender da injusta agressão, estou lendo aqui um documento oficial, que seria, então, o relato dos policiais, da Fernanda, que é testemunha também do policial Emanuel. Isso aqui é um apanhar de tudo. Sacou sua arma, que é a imagem que a gente vê, impediu que iniciasse uma via de fato no local. Segundo o relato do senhor, da senhora Fernanda, os insultos continuaram e esta veio de encontro ao Emanuel. Neste momento, o mesmo tentou acertar um tapa contra a face. Tudo isso que nós mostramos para você também está relatado aqui nesse documento oficial. Porém, segundo ela, iria apenas reforçar o pedido de desculpas. Ou seja, teve a discussão, uma primeira discussão, e ela teria pedido desculpas e teria ido, isso são relatos deles, na mesa para reforçar aquele pedido de desculpas. Mas os ânimos se exaltaram e os envolvidos iniciaram nova discussão e se envolveram em vias de fato. Ou seja, partiram para a agressão física, literalmente, entre os amigos de Fernanda e os amigos do policial. Relata a senhora Fernanda que houve mesmo tal insulto, ou seja, ela confirma que houve um insulto, ela não nega, que segundo a mesma foi em tom de brincadeira e que no mesmo momento pedira desculpas pelas palavras ditas, porém as desculpas não foram aceitas. Diante do ocorrido, as partes envolvidas foram convidadas a nos acompanhar até o DEPAC, prestar depoimento e, enfim, a menina, a Fernanda, também foi encaminhada para fazer o corpo delito. Ok, está dito isso, está bem esclarecido. Vocês entenderam? A confusão começou, então, quando a Fernanda... Pode colocar só o vídeo, pode tirar isso aqui para mim? Então, quando a Fernanda chegou, um amigo dela estava sentado com esse policial, a convidou para sentar à mesa, ela teria feito esse insulto ao policial militar, ela não desmentiu, ela confirmou, ela afirmou isso. Diz que pediu desculpas, que essas desculpas não teriam aceitas pelo policial e que aí depois é história, né? É o fato. Isso aqui foi nessa cena. O policial confirma que sacou a arma, confirma também que depois houve essa agressão, uma tentativa de acertar a moça, que foi encaminhada depois para fazer o exame de corpo de delito. Nós já entramos em contato com a senhora Fernanda, estamos aguardando até um retorno, a gente entende também se ela não quiser falar, mas o nosso papel aqui é mostrar os fatos, ouvir todos os lados da história e trazer a notícia, a informação completa, dando oportunidade para todo mundo falar. Bom, nós entramos em contato hoje pela manhã com a Polícia Militar. A DAI está no jeito lá, meu diretor. A DAI já está lá no 2º Batalhão de Polícia Militar. Reforço aqui o meu respeito à corporação, que eu sempre defendo em todos os programas que eu apresento, seja aqui no TVC Agora ou no Pulseiro de Prata. Mas, como não temos rabo preso com ninguém, temos compromisso com a verdade e com a população e com o nosso público, nós estamos aqui esclarecendo todos os fatos. Mais uma vez, reforço o meu respeito à corporação, mas se há uma infração, se há algo errado, a gente também não tem problema de mostrar. DAI, minha querida, uma boa manhã, bom dia para você. Muito obrigado pela participação aqui no TVC Agora. Bom, nós entramos em contato, você, a nossa equipe toda, a Kelly, tentamos hoje pela manhã uma entrevista com a Polícia Militar, que optou, então, por se manifestar através de uma nota, ok? O que foi dito, então, em relação a esse caso registrado ontem à noite aqui em Três Lagoas? Olá, Rude, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no TVC Agora. Rude, como você disse, a Polícia Militar se manifestou através de uma nota, disse que este policial envolvido no caso, que aparece nas imagens, né, que fez até mesmo o uso de uma arma, ele foi ouvido pela Corregedoria hoje pela manhã e já foi afastado da atividade operacional. Até o ocorrido, esse policial, ele trabalhava na rádio Patrulha e agora, como foi aberto um inquérito militar, ele foi afastado da atividade operacional nas ruas e foi remanejado para o setor administrativo. Este inquérito militar agora vai apurar todas as informações, o fato, né, inclusive o uso desta arma, deste policial, que estava de folga, né? O comando aqui do 2º Batalhão da Polícia Militar se posicionou em nome de todos os militares também, dizendo que não compactua com o que aconteceu e que nada justifica, né, o que aconteceu ali, o uso da força maior, o uso da arma, né, mesmo esse policial estando ou não de folga, né, então tudo será analisado, será apurado para saber quais serão as providências. Por hora, este policial não vai para as ruas, fica somente no setor administrativo, né, ele confessou, assumiu a sua culpa diante do que aconteceu, então agora nós aguardamos as informações do que vai acontecer daqui para frente. E o comandante aqui do 2º Batalhão, Rude, disse o seguinte, como o policial estava de folga, ele não estava a trabalho, não configura necessariamente, né, de acordo com a lei, a um crime militar, né, porque o policial estava de folga, mas novamente, reforço, ele disse que não compactua com o que aconteceu. Então, assim que tivermos informação a respeito deste inquérito, do que vai acontecer, com certeza nós traremos a informação no TVC agora. A informação da nota que nós temos do Batalhão da Polícia Militar é essa, Rude, eu volto com você aí no estúdio. Dai, minha querida, muito obrigado pela sua participação. E olha, então é o seguinte, mais um fato aí, né, para a gente também destacar. O policial militar não estava fardado, ele não estava em horário de folga. É uma briga pessoal, particular. Não envolve a corporação, não envolve a polícia militar, a farda, nada disso. Então, de acordo com a nota emitida, ou enviada aqui para a nossa equipe de jornalismo, o policial militar estava de folga, então ele responde como um civil, como eu, como você. E até onde eu entendo, essa situação, coloca a imagem aqui para mim, se caracteriza como lei Maria da Penha. Porque é um homem agredindo uma mulher. Essa discussão poderia ter terminado muito antes? Sim. Obviamente que sim. Poderia ter sido evitada essa agressão, essa discussão? Sim, por ambas as partes. Tanto o policial quanto a mulher. Mas, a partir do momento que um policial militar de folga saca a arma, aponta a arma para um cidadão, que nesse momento aqui não representou nenhuma ameaça às pessoas que estavam em volta. e faz isso uma mulher. Olha, mais uma vez, defendo demais a corporação. Porque eu sei o quanto é sofrido, eu sei o quanto esses caras, essas mulheres, esses profissionais trabalham. Mas, nesse caso aqui, não. Isso aqui é um momento particular de lazer do policial militar. Ele não está em momento de trabalho. Ele está com os amigos. Infelizmente, deixou a situação chegar a esse ponto. Por que eu falo deixou? Porque o policial militar aqui é treinado. Ele é acompanhado psicologicamente, periodicamente, o tempo todo. Justamente para saber manter a calma, manter o discernimento e resolver as situações e não fazer parte delas. O policial é um profissional treinado, acompanhado e que mais do que qualquer um tem que ter uma paciência de Jó. Porque a gente sabe que o dia a dia do policial militar nas ruas não é fácil. Tem que ter uma paciência imensa. Tem que ter um exercício, fazer um exercício diário de paciência que, infelizmente, nesse momento não fez. deixou a coisa perder, sair do controle. Não importa a provocação, não importa o que ela pode ter dito, o policial militar, ele devia ter tomado as precauções legais antes de chegar a essa situação, acionasse os companheiros, acionasse a rádio patrulha, acionasse uma viatura para ir até o local e aí sim, tomaria todas as providências cabíveis e aí a gente não teria nem nem que estar comentando isso aqui agora. Infelizmente, é uma situação triste que eu não gostaria de estar relatando aqui, ainda mais envolvendo o policial militar, porque pelo carinho e respeito que eu tenho por esses profissionais, eu não gostaria de estar relatando isso, mas eu também tenho um compromisso com a verdade, um compromisso com a população e principalmente com o público que acompanha o TVC agora. Bom, deixa eu agradecer o pessoal que está junto com a gente aqui, comentando, compartilhando, a Jaqueline, a Sara Saron, o Marco Aurélio também está comentando sobre o caso, não tem jeito, o caso ganhou grande repercussão, todo mundo se envolvendo, todo mundo comentando e ao longo do programa, obviamente, se der, conforme o tempo for permitindo, a gente vai lendo alguns dos comentários. A gente vai dar uma parada rápida, mas volta já já com muito mais aqui no seu TVC. Não sai daí não. Tvc agora!